Eu disse que ia valer a pena, não disse? É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar Isto é só ciúmes! Este é ódio! Que segue e não espera pela gente Cada passo que dermos em frente Caminhando sem medo de errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está para chegar Prometemos que íamos ser amigos para sempre Brevemente na SIC Terra Brava O Regresso às Origens